Mais de mil capítulos, quem não esquece algo de One Piece é um monstro E é por isso que eu comecei o quadro Anime vs Mangá E as pessoas ficam pensando, nossa que legal, o Felipe começou a fazer um quadro aí de Anime vs Mangá Pra gente ver a diferença do Anime pro Mangá Nossa, isso é muito interessante e tal Mentira! Eu só comecei o quadro pra eu poder reler One Piece E ter uma desculpa pra reler One Piece pra lembrar das coisas que é bicho do céu Tem coisa que eu não lembrava de jeito nenhum Acesso antecipado? Entrei no vídeo mais rápido do que o Kizaru Solando Supernovas Isso mesmo, meu querido Quem é membro do canal, a partir de 2 reais por mês você vira membro do canal Você pode ter acesso antecipado a vários vídeos Inclusive esse vídeo aqui, ó Quem é membro do canal teve acesso antecipado Você duvida? É só você ir aqui nos comentários Você vai ver que já tem comentário dos membros muito antes da nota de publicação desse vídeo aqui, ó Então, querido, vira membro aí, ajuda nós Se alguém matar o Shanks na frente do Luffy, ele vira Super Saiyajin 5 na hora Tem umas fanarts do Luffy, estilo Super Saiyajin que ia ser muito bacana De ver acontecendo no anime de One Piece E bicho, eu realmente vou continuar insistindo que eu adoraria ver o Barba Negra ser o responsável por matar o Shanks na frente do Luffy Da mesma forma que o Akainu matou o Ace na frente do Luffy Só que dessa vez o Luffy vai reagir um pouco diferente Pelo menos é assim que eu espero Então, falando sobre o uniforme da tripulação do Kaido, os chifres Ter alguma relação com o seu passado traumático Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre a criação dos Numbers e tal E a relação deles com o Kaido E pode ser algo assim, como o Kaido é metade humano, metade One Ele não era aceito pelos seus iguais E por isso ele criou esses chifres que é pra ter a sua própria tripulação de monstros, né? Sua tripulação de Ones E ser aceito e amado por elas Já que os seus iguais, né? Por ele não ser um puro sangue Não o aceitavam Então é meio que... Ou então é só as pessoas também Você pode assim, nossa, que legal, é aceitação e tal Mas pode ser só uma pessoa do tipo Nossa, olha só, tem um chifre Que legal, também quero ter um chifre pra ser poderoso igual o Kaido E aí o primeiro colocou e todo mundo achou bacana E todo mundo colocou Kaido viu aquilo e fala Tá bom, tanto que vocês lutem por mim Eu quero que se foda o que vocês usam O foda de One Piece É que tem o final mais hypado de todos os animes Na minha opinião Aí vai ser muito difícil pro Oda Agradar geral É realmente muito difícil O Oda fazer um negócio que vai agradar todo mundo Mas se ele conseguir agradar uma grande parte Da fã do One Piece Isso aí já vai ser bacana Cara, ele falou até agora Que não mudou o final de One Piece E que não foi necessário mudar o final de One Piece E todo mundo que já falou sobre alguma coisa Sobre o final de One Piece Todas as notícias que a gente já teve Sobre o final de One Piece As pessoas se emocionaram Então, tenho aqui já no canal As minhas hipóteses pra final de One Piece Provavelmente todas elas estão erradas Mas... Vamos ver Vamos ver o que nos aguarda Manigold Único cavaleiro de câncer que presta Rapaz, pensa num cara que ficou feliz Quando eu fui assistir Centro Cielo de Canvas E tinha a porra do Manigold Pô, a minha infância inteira foi aquela coisa Todo mundo sendo lá O Aioria de Leão O Chaca de Divirgem O Mu de Ares O Touro Adeu o Barãs gigante Eu sou Máscara da Morte Oh porra de Máscara da Morte Filha da puta É vilão? Nem pra ser um vilão da hora Não vem um bosta ainda Aí me veio o Manigold Bicho Que malucozica Infelizmente eu não tenho um figure de Manigold Mas eu estou pensando Agora o negócio é o seguinte É tatuagem Figure tá muito cara Tatuagem Ali é um preço que a gente consegue pagar E a tatuagem é um negócio que vai pro resto da vida Então eu não penso em alguma tatuagem Que eu possa unificar Alguma simbologia do Manigold Eu vou pensar em alguma coisa pra tatuar E eu já tenho até o espaço já Eu tô querendo fazer Aqui ó Queria fazer aqui Ou a tatuagem do Manigold E barra Máscara da Morte Porque é Máscara da Morte Ele foi um cuzão do caramba No arco clássico Foi Mas na saga Soul of Gold Ele até que foi legal Eu gostei pra caralho Eu tive que esperar anos Pra ver o Máscara da Morte E ser da hora Então eu quero fazer a modificação Do Máscara da Morte Do Soul of Gold E do Manigold Aqui Agora como eu vou fazer isso Ainda não sei Caí no bait Vem achando que o Felipe Ia esculachar o Goaneme Só que ele quer ver de novo Sim Você caiu no bait Meu querido É por isso que eu falo Assiste o vídeo Tem um vídeo meu Que eu falei lá Do Ossop Que a pessoa comentou Que odiava o Capitão Ossop E eu no vídeo Defendi O Ossop A miniatura é do tipo Eu odeio o Ossop Tem gente que acha que eu Odeio o Ossop Sendo que eu gosto Opa Eu gosto do Eu tenho a porra Do Ossop Do Ossop No cenário Como que eu vou odiar O Ossop Pô E odiar personagens de desenho Também é foda Não é bicho A não ser o Fox Fox é um caso a parte A gente releva Mas É Assistam os vídeos Porque o vídeo O bait é exatamente isso O título de vídeo E miniatura de vídeo Eles são feitos E o YouTube Fala isso nos termos Se você criar um canal do YouTube Você vai ver A recomendação do YouTube é Faça títulos E miniaturas chamativas Que atraem o seu público Porque o YouTube Quer isso Quer que você clique no vídeo Que você veja o vídeo Que seja alguma coisa Extremamente grandiosa Sabe Sei lá Qualquer coisa Ah vai falar sobre O filme de One Piece Bomba Revelado Que não sei o que lá E cara Existe Isso é o famoso Clickbait Que as pessoas associam A uma coisa pejorativa Porque muita gente Associa o clickbait A aquela coisa tipo A pessoa coloca algo Na miniatura E no título Que não aparece no vídeo Ou de uma forma mentirosa Isso é engana É título enganativo E você pode até Denunciar aqui no YouTube O clickbait É justamente isso É uma Um gancho de clique É um atrativo de clique Ou seja Eu pego Pelo menos assim A minha concepção Que eu faço E que eu sei Que algumas outras pessoas fazem Eu pego algum assunto Que eu trato no vídeo E elevo um pouco ele Então por exemplo Vou fazer um vídeo De One Piece Vou falar do Zoro O nível de poder do Zoro Ah nossa O Zoro pegou a espada Eima E ficou mais poderoso Porra Eu não vou colocar isso No título né Tipo Nossa o Zoro está poderoso Porque utilizou a Eima Não você coloca Poder Supremo De Horonua Zoro Aí você coloca no título Essa vai ser a forma Que Zoro vai fatiar Kaido no meio e tal Só que assim Durante o vídeo Eu tenho que falar Em algum momento Sabe Nossa o Zoro vai pegar Esse poder E ele pode deixar Ficar poderoso E conseguir fazer Um machucado no Kaido Cortar o Kaido Eu falei sobre o assunto Mas na miniatura E no título Eu elevei isso um pouco Justamente pra espada E o clique E funciona Viu? Pior que existe Vários mangás brasileiros Feitos por brasileiros Que até foram premiados No Japão Como Over the Raybon E os recentes Que não foram premiados Mas tem um belo destaque Lá fora Como T-Hunters Regione E Ping Pong E Drama Esse último Eu acho que é bem A sua cara Felipe Espero que você dê Uma chance Porque são obras Sensacionais Meu querido Chama Dark Muito obrigado Por essas indicações Eu vou dar uma olhada Depois nele Com mais calma Assim Pra esse ano Não vou fazer mais nada Relacionado a outros mangás Mas esse ano Meu foco Até o dia 31 de dezembro Aqui vai ser One Piece Mas ano que vem Quando eu já estiver No apartamento Que eu tiver mais disposição Mais tempo Pra poder gravar Não sei se você vai reparar Durante a gravação de vídeo Um monte de moto Passando aqui Isso porque já é 10 horas da noite E as motos passam Tem um lugar barulhento Que eu não me sinto à vontade Pra gravar Esse vídeo como é Comentando os comentários É zoeira Alegria Felizade Foda-se As motos passando Vira até Como é que é Efeito sonoro do vídeo Aqui É background do vídeo É lo-fi Meu lo-fi diário Aqui é As motos Mas sim Vou trazer algum vídeo Dessas obras Eu vou me aprofundar Nessas obras Que você me citou T-Hunters Regione Over the Rainbow Picking Pong E Drama Essa Regione Eu já ouvi falar Over the Rainbow Nunca ouvi falar Mas essa Regione Eu já ouvi falar Falaram que é muito boa mesmo Então eu vou dar Uma olhada nessas obras E vou trazer um vídeo aqui Até por isso Cara Eu gosto de obras Seja quadrinhos Seja mangás Seja obra de construção Adoro ficar vendo Um vídeo de obra de construção Aí bicho Tem umas obras bonitas Meus amigos Ainda mais Depois que você vai Reformar apartamento Que você tem que começar A pesquisar um monte de coisa Nossa senhora Mas enfim Eu gosto De poder ajudar A divulgar essas obras Então assim São obras feitas por brasileiros Quem sabe um dia A gente consiga até trazer O criador Aqui no canal Pra gente trocar uma ideia Falar sobre a obra Porra bicho Se vocês quiserem ver isso aí Ó Vamos lá Regione Foi a primeira Regione e Over the Rainbow São as duas obras Eu não sei como que é o acesso Aos criadores dessas obras Mas vocês gostariam Que eu fizesse um vídeo Dessa obra E também um vídeo Conversando Com o criador da obra Pra entender A mente dele Entender os planos Entender os conceitos E coisas do tipo Se vocês gostariam Comenta embaixo aí Que eu vou tentar correr atrás Você não precisa apagar Fairy Tale da memória Pra rever Até porque já foi anunciado A continuação A ideia de apagar O negócio da memória É justamente pra reviver Os sentimentos Que eu vivi Quando eu assisti Pela primeira vez Por exemplo A emoção que eu senti Vendo o Natsu Voltando no time skip Com aquele cabeludão Esperando Que ele permanecesse Com o novo visual A decepção Que eu fiquei Quando ele voltou Pro visual antigo Sabe? As risadas que eu dei Cara, hoje Eu posso assistir Eu posso me divertir Do mesmo jeito Mas não vai ser igual A primeira vez Segundo a recomendação De Slumdunk Parece que vou ter Que assistir Eu espero que você Tenha assistido E depois me comenta aqui Se você gostou Eu queria um remake De Samurai X Eu também Mas eu queria um remake Que fosse mais fiel Ao mangá Como eu não tenho Um vínculo ali Com Samurai X O anime Eu não tenho um vínculo Com o anime Do mesmo vínculo Que eu tenho Com Yu Yu Hakusho Eu tô cagando Pra dublagem Eu tô cagando Pra Pras mudanças Que vão ter Por quê? Porque vai ser tudo Novidade pra mim Quando eu assisti O anime de Samurai X A primeira vez Eu assim Eu não gostei Falei Porra, eu vou continuar Pelo mangá Por quê? Porque tem algumas adaptações Que não existem no mangá Tipo, tem aquelas duas menininhas Que eu não lembro de vê-las no mangá Em nenhum momento Eu falo Cara, por que que colocaram Essas menininhas aqui? Talvez até tenha Eu posso ter esquecido Mas assim Naquele começo Eu não lembro delas Então eu falei Não gostei E aí tem algumas mudanças E tal Tem algumas adaptações Das batalhas interessantes Então assim Se eles fizessem Um remake hoje De Samurai X Com uma animação atual Porra, bicho Tudo ia ser novidade Pra mim Porque eu assisti o anime Inteiro pela primeira vez A dublagem Seria o meu primeiro contato Com a dublagem De Samurai X Então seria uma coisa diferente Eu não teria aquele comparativo De tipo Nossa, essa dublagem Com a dublagem antiga Eu prefiro a dublagem antiga Então eu não teria esse comparativo Então sim Remake de Samurai X Seria muito interessante Confirmado Haki do armazenamento É o mais forte Absolutamente, meu querido Você consegue armazenar tudo Vocês vão falar assim Nossa, Felipe Desde que você começou o canal Você tá mais inchado Você engordou um pouquinho Não é Não é que eu engordei É o Haki do armazenamento Tanto é que Quando eu comecei o canal Eu não conseguia levantar Quase nada de peso Hoje eu consigo levantar peso Pra cacete Ó aqui, ó O braço tá crescendo, ó Devagarzinho Mas tá crescendo Aqui, ó Haki do armazenamento Estocando comida, rapaz Que é pra ter proteína Eu me emociono demais Com essa frase Teremos One Piece Semana que vem Top 10 melhores frases Da humanidade Felipe e eu compartilhamos Do mesmo pensamento A melhor frase foi a do Luffy Enquanto eu estiver vivo As oportunidades serão infinitas Muito foda Fiquei só o Frank nesse capítulo Rindo e chorando E eu continuo achando Eita Eita, deu uma arrepiada Aqui agora, hein Porra Nossa, gente do céu Essa frase é maravilhosa, bicho Essa frase é linda É sensacional Eu continuo achando ela Uma das melhores frases De One Piece E só perde Para as pessoas Só morrem Quando são esquecidas Na minha opinião Mas essa frase é maravilhosa Enquanto eu estiver vivo As duas frases Tem relação com morte, né As pessoas só morrem Quando são esquecidas Enquanto eu estiver vivo As oportunidades serão infinitas É um negócio Que eu fico me perguntando assim Pô, eu estou com 31 anos Fazer 32 E eu não estou aonde eu queria estar Sabe Eu paro Eu faço uma análise da minha vida Eu falo Puts, eu não estou aonde eu queria estar Tem muitas coisas Que eu ainda tenho vontade de realizar Muitas coisas que eu tenho vontade de fazer Muitas pessoas que eu tenho vontade de ajudar Sabe Deixar uma pequena marca Da minha passagem por essa terra Em algum lugar Em que tipo Daqui muitos anos As pessoas vão olhar E falam Nossa, olha que da hora Esse cara fez isso Mesmo sem saber quem sou eu Então eu tenho muito essa vontade E aí toda vez que eu fico Eu fico mal pra caralho Eu pego e falo assim Porra, bicho Ai, tá foda Será que vale a pena? Será que, sabe Será que eu vou conseguir? E aí eu lembro dessa frase Enquanto eu estiver vivo As oportunidades serão infinitas E eu vou falar pra você Que eu comecei a A pegar essa frase E trazer ela mais pra realidade Eu falo Porra, beleza Enquanto eu estou vivo As oportunidades são infinitas Mas o que eu estou fazendo Pra tornar Essas oportunidades Em realidades E aí eu comecei a traçar Alguns paralelos Por exemplo Pequenos objetivos Ai, nossa Eu quero que o meu canal Fique gigante Tá O quanto gigante? Qual Numerologicamente falando É essa quantidade? Então começar A definir metas Atingíveis E aí eu comecei a fazer isso Por exemplo Eu quero que esse canal Chegue a 500 mil inscritos Até o fim do ano que vem Essa é minha meta Então eu defini isso aí Como uma meta Porra, essa é a meta que eu quero E aí Em seguida Eu faço a primeira pergunta O que eu quero? O canal chega a 500 mil inscritos Até o fim do ano que vem Segunda Até quando? Até o fim do ano que vem Terceira pergunta O que eu preciso fazer Pra que isso aconteça? E aí, bichão E aí você tem que pegar um caderno E escrever Falar Beleza Eu preciso pesquisar sobre isso Eu preciso fazer isso Eu preciso isso E começa a fazer Então essa é uma coisa Que eu tô fazendo Porque é isso, cara E aí tem outras metas Por exemplo Eu quero ir viajar Pra tal lugar O que eu preciso fazer Pra viajar pra tal lugar? Até quando eu quero Viajar pra tal lugar? Então eu coloco Essa frase me fez trazer Essa Eu não sei como dizer Essa filosofia de vida O que eu quero Pra quando eu quero E o que eu preciso fazer Pra ter o que eu quero Sabe? E aí eu coloco esses três pontos E falo Beleza Eu preciso fazer isso E isso E eu sempre Eu vou falar Isso sou eu Se sirvo de alguma coisa Pra você O tempo de experiência Que eu tenho Mas assim Sempre que você Vai fazer alguma coisa Pra você Tenta fazer Por você Pra você Sem prejudicar ninguém Eu falo muito isso Por exemplo Eu quero subir de cargo Na minha empresa Mas pra eu subir de cargo Eu vou ter que pisar Em cima das outras pessoas Então não Isso não é legal Não faça Tenta encontrar Uma outra forma De atingir o que você quer Sem prejudicar As outras pessoas Que você vai ver Que isso vai ser Tão legal pra você Por quê? Porque as pessoas Que estão ao seu redor Vão comemorar com você E quando você sobe Ou quando você faz Alguma coisa Prejudicando outra pessoa As pessoas que estão Ao redor de você Podem até fingir Que vão comemorar Mas não Cara Não vão E outra Uma dica que minha mãe Me ensinou E eu passo pra vocês Não fica falando Tudo que você quer fazer não Sabe? Tem coisa que você Fala Mas faz Sabe? Por exemplo Eu e a Rafael A gente comprou um apartamento Já tem um bom tempo Que a gente tem esse apartamento Eu fui revelar isso Há pouco tempo atrás Quando a gente já está Quase a ponto de mudar E uma hora Vocês vão ficar sabendo Mas Eu não saio espalhando Pra todo mundo Porque imagina Se eu falo Ah nossa Eu e a Rafa A gente está vendo um apartamento Aí eu falo Nossa A gente está vendo esse apartamento Se você espalha muito Da sua vida Sempre tem uns olhos gordos Sempre tem Então Toma cuidado aí E é isso E lembre-se Quando você estiver mal Enquanto você ainda estiver vivo As possibilidades são infinitas O que eu mais gostei deste capítulo Foi o pequeno quadro Que apareceu Zoro e Sanji Um protegendo a costa do outro Zoro e Sanji São tipo irmãos Eles brigam Eles quase se matam Mas se precisarem Se proteger Eles vão se proteger E cara Realmente essa cena Foi muito legal Tomei um susto no começo Não me mata do coração não Felipe Não perco nenhum vídeo Calma meu querido A ideia era essa Era dar um sustinho mesmo Tanto é que Como que foi que eu tive essa ideia Eu não lembro Eu estava sentado aqui Eu falei Puta Eu preciso conversar com as pessoas Sobre os planos do canal Eu vou fazer um vídeo de zoeira Falando tipo O fim do canal Eu falei Porra Eu vou fazer uma brincadeira Uma zoeira no começo Coloquei aquela música Extremamente triste Que eu falei Quem me conhece Há mais tempo Sabe que essa porra É zoeira desde o começo Na hora que a pessoa Abriu o vídeo Vê minha cara ali Vê a musiquinha A gente vai falar Pô esse maluco está de zoeira Esse maluco está enchendo o saco Tanto é que eu não postei Nem o primeiro de abril Que era para não ficar óbvio demais Eu falei Eu já queria fazer isso aqui Desde o começo do ano Eu falei Eu vou adiar Até quando der vontade Eu tinha esquecido Aí eu lembrei e fiz Mas relaxa Não vou parar de fazer vídeo não Vou continuar fazendo vídeo aqui Ah nossa Não estou animado Para fazer vídeo hoje Vou Não vou fazer Se eu estiver animado Eu faço Se eu não estiver animado Aí eu vou descansar um pouco Sei lá Tomar um suquinho de laranja Fazer um chazinho Aí quem sabe né Igual hoje Hoje eu não estava afim de gravar nada Acabei de sair do banho Estava trabalhando Não estava conseguindo render Eu falei Mano Vou tomar um banho Vou dormir Tomei um banho Saí Me sequei Me troquei Sentei Falei Pô Estou afim de gravar um vídeo Liguei a câmera E estou aqui gravando Então é isso Muito obrigado pelo apoio de vocês E me apoiem mais ainda Porque Para eu continuar gravando mais vídeos Tomei